Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Pai querido, Deus amado, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor nesta noite, meu Deus e meu Pai, o nosso coração, os nossos pensamentos, Senhor. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus te agradeço, Senhor, por este dia maravilhoso, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela restauração da minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, obrigado, Senhor, pelo operar os milagres, pelo nos entregar as vitórias. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, ó Pai, eu te apresento, Senhor, meu Deus e meu Pai, meus queridos irmãos, Senhor, que estão ali, num trabalho, que estão ali, meu Deus e meu Pai, vindo para casa. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que eu só venha trazer isso com segurança, meu Deus e meu Pai, dando-lhes o Senhor o livramento. Deus querido, Deus amado, também eu te apresento, Senhor, meus vizinhos, da esquerda, da frente, da retaguarda. Eu te apresento, meu Deus e meu Pai, meus familiares. Também, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, meu Deus e meu Pai, meus irmãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, meus irmãs, inscritos deste canal. Pai querido, Deus amado, eu peço uma bênção especial, Senhor, para cada um, meu Deus e meu Pai. Pai, eu não conheço ele especialmente, mas o Senhor conhece. E eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, solta o coração dos teus filhos, meu Deus e meu Pai. Supre, Senhor, meu Deus e meu Pai, a necessidade de cada um, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, esse jovem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está numa luta, papai, tremenda, papai, espiritualmente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visita, Senhor, a casa dele. A casa, Senhor, meu Deus e meu Pai, dos pais dele, meu Deus e meu Pai. Livra, Senhor, esse jovem das drogas. Livra, Senhor, meu Deus e meu Pai, esse jovem, Senhor, meu Deus e meu Pai, da bebidice. E eu te peço, Senhor, nesse nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, opera o teu milagre, Senhor, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, restaura os casamentos. Restaura, Senhor, meu Deus e meu Pai, a saúde. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, esse irmão, essa irmã que pediu oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, atende, Senhor, a oração desse irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita lá a casa desse irmão, meu Deus e meu Pai. A parentela dele, aquele ali, papai, os filhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, o casamento desse irmão. Pai querido Deus amado, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Opera o Senhor, o milagre, Senhor. Restaura a saúde dele, a saúde da família, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu também te peço para essa mulher que pediu oração, meu Deus e meu Pai. Pai querido Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, visita o lar dela, visita o esposo, meu Deus e meu Pai. Visita os filhos, meu Deus e meu Pai, o trabalho, o Senhor dela, como do marido. Pai querido Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita ali, papai, os filhos, Senhor, que se encontram na escola. Os filhos, Senhor, meu Pai, que se encontram no trabalho. Pai querido Deus amado, Deus do livramento, Pai, do homem sanguinário, do asfalto, meu Pai, das setas. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pelos irmãos, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, que estão preparando para ir para o culto, para buscar a Tua presença. Os irmãos que estão preparando para ir para os montes, meu Deus e meu Pai, para Te louvar, para Te exaltar em espírito e em verdade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vida de cada um. Pai querido Deus amado, em nome de Jesus, eu peço pelos meus amigos pastores, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão neste momento, ó Pai, em momento de oração, clamando, Pai, pelas Suas ovelhas. Sim, meu Deus e meu Pai, pelo Seu ministério. Pai querido Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, dê vitória, Senhor. Pai querido Deus amado, essa mulher que se encontra enferma, Senhor, meu Deus e meu Pai, no hospital, necessitando do milagre do Senhor, meu Deus e meu Pai, porque os médicos, Senhor, meu Deus e meu Pai, desenganaram essa mulher, falou que ela não tem mais jeito, mas eu quero lhe dizer, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é médico dos médicos e a última palavra é do Senhor. Pai querido Deus amado, cura essa mulher desse tumor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, põe as Tuas mãos sobre ela, Senhor, e cura, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus e meu Pai, esse homem que sente dor nas pernas, eu te peço, Senhor, neste momento, ó Pai querido, toca, Senhor, na veia, toca nos ossos, meu Deus e meu Pai, toca, Senhor, meu Deus e meu Pai, na carne, toca, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, cura ele dessa dor, meu Deus e meu Pai, que ela venha cair para a terra para nunca mais voltar, meu Deus e meu Pai, eu também te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, envia, Senhor, os Teus anjos, meu Deus e meu Pai, ó Senhor da glória, hoje, meu Deus, meu Pai, é sexta-feira, infelizmente, ali com uma naba sébia, ali, meu Deus, meu Pai, é muito trabalho, papai, muito despacho, meu Pai, nas encruziada, nas linhas de treino, nas mata-vide, Senhor, meu Deus e meu Pai, para destruir casamento, mas eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Pai, e envia os Teus anjos de fogo, ó Pai, e destrói esses altares, meu Deus e meu Pai, destrói esses malfeitos, meu Deus e meu Pai, esse espírito do divórcio, esse espírito, meu Pai, para divorciar, para a pessoa divorciar, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, esse demônio, meu Pai, que vem colocar a enfermidade, Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, manda para a terra nessa noite, eu te peço, Senhor, operar do Senhor, meu Deus e meu Pai, o milagre, Senhor do Senhor, meu Deus e meu Pai, esse homem, meu Deus e meu Pai, que foram colocadas aí, Senhor, na boca do sapo, desfaça, meu Deus e meu Pai, essa magia negra, desfaça, meu Deus e meu Pai, essa obra de feitiçaria, meu Deus e meu Pai, eu te peço, nessa noite, o Teu operar, o Teu poder, meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, renova as forças do Teu irmão, renova as forças da Tua irmã, meu Deus e meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o operar do Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está neste momento, ouvindo essa oração, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus esta noite te abençoou, eu quero te dizer que nesta noite, o Senhor dos Exércitos quebrou todo o laço do inimigo contra a sua vida, toda a obra de feitiçaria, macumbaria, caiu por terra nesta noite, em nome de Jesus, você que sentia essa dor, eu quero te dizer que nesta noite, Deus te deu a vitória, que Deus te curou, eu quero te dizer nesta noite, minha irmã e meu irmão, que Deus está trabalhando no teu casamento, no teu lar, na vida dos teus filhos, o seu filho que se encontra na perdição, no meio das drogas, eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor dos Exércitos libertou o seu filho desse vício das drogas, da cocaína, da maconha, da bebida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio na sua vitória, minha irmã e meu irmão, e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Amém.